Vou fazer esse peixe, ó, esse aqui é a tilápia, peixe tilápia. A gente já compra o branco, já traz tudo cortadinho assim, só fritar e correr pro abraço. Tá vendo que lembrou isso para o meu genro. Olha o Johnny que trouxe essa lenha, muito boa. Só perguntei, essa água, pode ficar ligada direto? Pode, pessoal, é água de ninho. Ela fica ligada o tempo inteiro se deixar, aí eu desligo. Mas se quiser deixar o tempo inteiro ligada, pode. Ali eu coloquei o meu cuca, ó, quanto tá linda. Olha lá que lindeza. Para dar assim, um ar de, como se diz, de verde na cozinha, um ar de verde. Onde? 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 Amém. Fazer almoço mais cedo hoje, porque hoje eu queria buscar uns tamarinos na sede pra fazer uma polpa. Hoje eu busco tamarino na sede. Aproveitar que a Fernanda tá aqui pra ela trabalhar também. Ela e a Eduarda. Vou lavar essa louça. Eu vou pôr as moças pra lavar. E vou fazer meu almoço. O sol lá fora tá quente e rachando. E aí, pessoal, ó. Já fiz o arroz, ó. O arroz tá aqui. Deixa eu pegar uma colher ali pra vocês verem como que o arroz ficou. Ficou bem soltinho, ó. Bem soltinho o arroz. Agora o feijão. Ó o feijão, como tá bonito. Bem bonito o feijão. O fogo já deu uma diminuída. E tamo ali na churrasqueira arrumando uma carne. Olha, vai pegar a esponete pra engançar aqui no manhã. É, né? Põe de prato. Tava suja. Jumurier. Aqui, ó. Pega a toalha. Pega a toalha. Que tosse, ó, gente. Do céu gravando e às vezes enrolo. Pega a toalha aqui dentro, ó. Mas, rapaz, rapaz. Aí o braço. Tá o Anderson ali descansando. Aqui tá a Maíra, a Jennifer. A Jennifer hoje veio pra cá. O Johnny tá aqui, pessoal. Diz que é um churrasqueiro hoje. É. Ali já tá assando a carne. Porque a primeira remessa é eu que vou almoçar. Olha a cara. Deixa eu rir também? Não. É, eu preciso de um engaifo. Mas você quer tudo também. Vai lá pegar, tá? O que você quer, Johnny? Eu vou lá. O que você quer? Vou lá pegar. Engaifo. Ali na caverna da cozinha, mãe. Tem carro? Nossa, tem? Rapaz, eu não sabia. Ai, porra. Eu sei sim quando a gente negouça. Então eu já que eu fico cheirando igual o outro. Cheirando o quê? Trem nas partes. Mãe, tá gravando. Ué, o que que tem? Ela é que liga a música. Ah, desarrancou meu rinho. Eu vou... Eu vou fazer uma vinagrete aqui. Já não tá aqui só no ódio. Mas por que você acordar assim? Você já dá um picado. A churrasqueira é pequena. Acabou três pedaços de um carro. Pois é, pelo menos que eu tô falando pra você que a primeira churrascada é pra mim. Ah, é que dá pra você que eu tô falando. Ah, é que dá pra você que eu tô falando. Ah, é que dá pra você que eu tô falando. Tá ali, minha filha. Bala, me filha. Dois de gasolina. Não quero mandar. Muitos frengues assim, não. Deixa eu olhar minhas panelas. É, vá, domina. Tirar minhas panelas do... Eduardo, é só a roupa aqui, ó. Eduardo, você tá lavando roupa. Tirar meu feijão aqui. Minha comida aqui já tá pronta. Agora é só esperar a carne deles lá. Já vou pôr uma água aqui pra fazer uma comida dos cachorros. É assim, minha gente. Meus cachorros aqui, eu gosto que eles comem bem. E a louça continua assim. Porque esse arroz aqui, ó. Porque é só o ouro. Olha, pessoal. Mas ainda eu vou estalar, hein. Esperançou a carne ali, ó. O branco comeu tudo. Você comeu tudo a carne? Você que pôs pra mim mesmo a carne. Eita, que o vento é bom, hein. Olha, olha, ó. Aí a gente não enche, a gente só engorda de vento. Isso aqui não é gordura. É pancadas que a vida me deu. Gordura, isso se chama gordura. Eu tô inchada. Inchada de preguiça, você não anda. Ó, inchaço. Ô, dó. Não anda. O Johnny, deixa eu te pegar, não. Olha, meu amor. Você vai pra onde? Olha, o Johnny, eu vou ter que chamar a Maria da Penha pro Johnny. Porque eu vou dar tanto na cara dele. Chama. E vai levar os dois. Mãe. Eu vou te educar, você vai ver, só. Maria da Penha. Você é guloso, não. Não, não. Gravando. Você não gravou, eu tô com medo. O Johnny, tá bom. Você não gravou eu, que eu tô com medo, que eu tenho que trabalhar. Você tá sem camisa. Não, mas não tem nada a ver, eu tô calorendo. Bom dia, boa tarde, meu povo. Tá legal, não é? Bom dia, boa tarde, meu povo. Se você estiver vendo de dia, bom dia. Se for de tarde, boa tarde. Se for de noite, é boa noite. Eu tô pintando a zunha e vou comer, que eu tô com fome. Eu tô deixando depois. Tô comendo. Eu tenho que trabalhar. Prato da criança, olha, moço. Olha aqui. Que show de cabelo, gente. Achei. Cabelo mais lindo. Hoje eu penteei. Hoje ela penteou, pessoal, porque ela lavou. Olha que lindo, que lindeza. Olha. Vem chamar a gente pra comer. Não, 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 não. Não cabe de cantar de carne morro, não? Quer mais pra mim? Calma, Dione. Olha a comida lá fora, ué. Delícia. Acabou. Pra pagar que você pegou o quê? Dizia ter pegado também nessa. Essa carne, acho que a carne é minha. Olha, tá comendo sal, essa daqui. Parece que o prato, Leninha. Tô comendo carne. Não é como é ruim, não? Tô. Então, ela pega seu prato e vai logo aqui, ó. E o seu? Eu quero uma ratinha. Tem, não. Eu já falei que tem ali, ó. Entendeu? Olha. O tambor preto lá também tem, ó. Eu vou pegar pra vender. Não, não vou. Eu não moro aqui, não. Sai pra ver.